Hora de mostrar pra vocês Lançamento de Pedro Torigo Vou dizer pra vocês Que é o chinelo É um chinelinho Mas o mais lindo Da temporada de verão, né Pedro? Ele tem um saltinho, ele é bem legal E ele veste super bem Ele abraça o pé, né Pedro? Ele fica bem bonito no pé Olhando ele fora Depois eu acho que a gente tem que fazer um take dele no pé Mas olhando ele fora, ele não é bonito do jeito que ele é no pé Esse bico quadrado Não, mas ele fica muito interessante Eu até tava dizendo pro Pedro Porque tá muito em alta, não é? A gente colocar os chinelos com mais peso, não é Pedro? É E esse aqui, ele tem o peso necessário Mas ele é delicado Ele não é uma coisa da pesca Ele é na medida certa Além de super confortável E ele tem esse saltinho aqui que a gente ama, não é? Esse aqui saiu, a pronta entrega, no que cores? Ele tem várias cores A gente tem mostarda Tem pink Areia Dourado Holográfico Tem várias tonalidades disponíveis Se não tiver, dá pra encomendar Dá pra fazer a cor que quiser E como a sola dele é forrada em couro Eu posso também fazer a sola na mesma cor Ou a sola em piton Dá pra Dá pra fazer um jogo Dá pra brincar, né? É Mas esse aqui metalizado Ganhou meu coração O dourado é bem bonito também Eu achei ele lindo O dourado é Eu acho que a gente já filmou aqui alguma vez Aquele nude gold que eu tenho Sim O fundo é dessa cor Só que tem o dourado em cima Esse é o holográfico Mas aquele dourado ele é bem legal Ficou com a sola dourada também Eu vou mostrar umas fotos É, eu acho que a gente gravou na pochete Isso mesmo Né? Isso mesmo E falando em chinelos Tu tem também aquele modelo de slide Que é bárbaro Que eu tenho Três, eu acho, daquele Eu acho É, eu acho que eu tenho três Eu tenho um prateado, um dourado E um azul Isso Viu? Viu? A gente tem aquele slider Tem aquele do laço Tem o do laço Que é pra aquelas mulheres Que gostam de uma proposta Que são mais românticas Que gostam de uma proposta mais delicada Mais sem linda E tem um novo Eu nem sei se que eu posso Ah, é um que é só de dedo E tem uma tira? Não, ele é um com bico quadrado Com a sola de couro Com bico bem quadrado E tem só uma tira na diagonal em cima Não sei se tu sabe qual é Ah, deve ficar lindo É, com salto quadrado também Eu acho que eu sei qual é, Pedro Ele é bem bonito E fora isso, gente De opções assim, ó De chinelos ou tamancos O Pedro tem os altos Tipo, este que eu estou Que é uma coisa de louco Porque eu amo esse tamanco Porque eu acho ele assim Ele transita em qualquer situação Né, Pedro? E tem esse com saltinho baixo também Ah, tem esse com salto baixo também Mas tu vê Mesmo com esse salto Ele é extremamente confortável Porque ele abraça o pé Ele é lindo esse tamanco Não, gente Isso aqui, ó Ele é lindo E com o saltinho mais baixo Ele fica ainda melhor Se bem que esse salto alto Ele não é desconfortável E é um modelo temporal também Que tu usa sempre, não é, Pedro? Ele é bem legal E tem também as sandalinhas, não é? E tem muita coisa Tem muita coisa de verão, não é? Vocês tem que ir lá na loja me visitar Tem que ir na loja A loja está aberta agora em janeiro Sem funcionar ao sábado, não é? Ao sábado só que a gente não está... Janeiro e fevereiro Não vale a pena abrir sábado Vai ser um peso Mas de segunda a sexta De segunda a sexta A loja está aberta Das 10 às 19 Só chegar lá Tem estacionamento na frente Então não tem necessidade Tá, e se a pessoa não puder ir na loja Só telefonar Que vocês dão junto, né? Sim, me avisem Me avisem Tem o Instagram também Tem o WhatsApp Que funciona muito bem Esse meu filhado aqui É uma coisa Pedrinho, semana que vem Vamos mostrar a bolsa? Vamos Semana que vem vão ser só bolsas Semana que vem Aguardem Porque vocês vão ver Bolsas Pedro e Toaígo